Eu estou muito feliz por ter ganhado na promoção e agora eu vou poder ir ao cinema. Primeira vez que eu participo e ganhar sempre é bom, com certeza eu vou participar mais vezes. Primeira vez que teve a promoção eu participei e ganhei. Eu acho muito bacana, participo toda semana, né, e eu acho que as pessoas têm que participar porque ganhar é muito bom, ganhar ingresso para o cinema é melhor ainda, entendeu? Eu ganhei a promoção Fique Por Dentro e agora eu estou muito feliz que eu vou ao cinema. Essa é a primeira vez que eu participo e já ganhei. Vim buscar os meus ingressos para o cinema, participe você também. Eu que não sou acostumada a ganhar quase nada, no Fique Por Dentro eu ganhei os ingressos, agora eu vou ao cinema. Toda semana eu participo da promoção Fique Por Dentro e mais uma vez vim buscar os meus ingressos. Fique Por Dentro você também. Fique Por Dentro Fique Por Dentro